Em primeiro lugar, eu queria apresentar o professor Pedro Adami, que é professor na Escola de Direito da PUC, Rio Grande do Sul, presidente do Instituto de Estudos Tributários, no qual o doutor Ives também já teve a oportunidade de participar muitas vezes. Ele é mestre em Direito Tributário pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e doutorando em Direito na Universidade de Heidelberg. Então, muito obrigada, professor Pedro, por sua presença aqui. E também agora o Elton Solmense, que é nosso colaborador assíduo do Instituto Ivesgandra, participou do nosso seminário de inverno no ano passado, sobre o John Finnis, também é um profundo conhecedor do direito natural. E é professor na PUC, Rio Grande do Sul, mestre doutor em Direito também na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com o qual nós temos a alegria de contar sempre que possível, o Elton Solmense está nos auxiliando e participando de tudo. Então, muito obrigada aos dois. E bem, primeiro falar sobre a escolha do nosso tema, né? Por que que fazer um webinar sobre o tema do direito natural e do contraponto positivista nos parece uma coisa bastante relevante? Em primeiro lugar, dizer que o direito natural, possivelmente, é daqueles temas dos mais mal compreendidos na nossa constelação jurídica e de temas da filosofia do direito. Isso se deve, provavelmente, à grande disseminação do positivismo no Brasil, que, efetivamente, nós temos muitos autores positivistas que fazem uma verdadeira caricatura do direito natural ao apresentá-lo e acabam afastando muitos estudantes também do estudo do direito natural. A gente até conversava ontem, né? O Pedro e o Elton, eu dizia, olha, parece que falar do direito natural é falar de uma espécie de misticismo. E é justamente isso que nós queremos desfazer, né? A gente quer desfazer alguns equívocos, apresentar algumas clarificações. E só para a gente ter uma ideia do tipo de apresentação que é feita do direito natural nas nossas faculdades, nós sabemos que, provavelmente, o grande nome do positivismo jurídico no mundo romano-germânico é o Hans Kelsen, né? A gente tem outros autores do positivismo anglo-saxão, que também são muito célebres, o Herbert Hart, o Rass, mas, na verdade, a gente sabe que o grande positivista que é muito trabalhado nos cursos de direito e que representa o grande paradigma do positivismo é o Hans Kelsen. E só para a gente ter uma pequena noção de como o Hans Kelsen caracteriza o direito natural e, enfim, acaba sendo uma visão muito disseminada sobre o direito natural, eu separei aqui dois trechos de uma obra do Kelsen, que é uma coletânea de ensaios que se chama O Que é Justiça? E nesse livro O Que é Justiça, o Hans Kelsen, em primeiro lugar, liga o direito natural necessariamente é uma perspectiva religiosa. Então, Kelsen diz o seguinte, se a doutrina do direito natural for coerente, deve assumir um caráter religioso. Ela pode deduzir da natureza regras justas de conduta humana apenas porque e na medida em que a natureza é concebida como a revelação da vontade de Deus, de tal modo que examinar a natureza equivale a explorar a vontade de Deus. A gente já tem aqui uma perspectiva que é trazida com muita frequência de que o direito natural ele estaria associado necessariamente a uma perspectiva religiosa. Um outro trecho que eu separei aqui desse mesmo livro do Kelsen, é esse em que ele vai tratar de uma espécie de equiparação entre direito e moral por parte do justnaturalismo, do direito natural. E ele diz o seguinte, a doutrina do direito natural é caracterizada por um dualismo fundamental de direito positivo e direito natural. Acima do direito positivo, imperfeito, criado pelo homem, existe um direito natural perfeito, porque é absolutamente justo, estabelecido por uma autoridade divina. consequentemente, o direito positivo é justificado e válido apenas na medida em que corresponda ao direito natural. E com isso, Hans Kelsen, ele pretende dizer que, na verdade, a teoria do direito natural, ela apresenta uma equivalência entre o direito e a moral e que essa equivalência, que ele considera muito perniciosa, só pode ser feita a partir de uma perspectiva positivista do direito. E aí, nesse sentido, quais são os problemas que decorrem dessa caracterização do direito natural? Bom, me parece que em um mundo em que nós percebemos tantas divergências morais, é difícil conceber uma teoria do direito tal como essa que é proposta pelo Hans Kelsen como uma teoria do direito natural. E aí acaba que, logo no começo do curso, quando a gente se depara, por exemplo, com essa caracterização do direito natural, a gente absolutamente abandona esse estudo, porque diz, olha, a gente vê a pluralidade, a gente vê a diversidade que existe em termos de discussões morais e como é que o direito pode se subordinar a isso, né? Então, a gente larga a mão do direito natural e aí abraça o positivismo jurídico como a grande teoria do direito. Não por acaso o Hans Kelsen diz que o positivismo jurídico é a teoria do direito e que, bom, qualquer estudo de direito natural estaria no âmbito da filosofia, não seria assunto propriamente para juristas. E aí, nesse sentido, né, feita essa breve exposição do que significa uma visão aí mais ou menos disseminada do direito natural tal como nos é apresentada pelo positivismo kelseniano e pelo positivismo do Norberto Bóbio, né, que é um discípulo aí do Kelsen, eu queria passar a palavra aí para o professor Elton para que ele nos, primeiro, nos explicasse, né, quais são as melhores luzes que nós podemos lançar sobre o direito natural, qual é o melhor conceito do direito natural que pode ser nos apresentado, essa visão do Kelsen é, de fato, uma visão caricatural ou não, e, enfim, Elton, fica à vontade para falar um pouco sobre o direito natural para nós. Bom, boa noite a todos, boa noite, Ana Luísa, muito obrigado pelo convite, é uma honra de novo poder colaborar com as atividades do Instituto Ives Gandra, e espero que continue sendo uma presença dentro dessa iniciativa que eu acho que vai render ainda muitos mais frutos do que já tem agora rendido. Cumprimento o meu amigo Pedro, é uma alegria de novo podermos reviver aqueles debates dos grupos de estudos lá da PUC, eu sei que ele prometeu que um justnaturalista não permanecerá vivo até o fim do dia de hoje, mas eu vou me esforçar para conseguir me esquivar dos golpes. Brincadeiras à parte, Pedro, é uma honra poder debater com ele, porque é uma das grandes cabeças e dos filósofos que eu conheço, uma pessoa íntegra e que personifica como poucos esse ideal da academia de busca da verdade, que significa debater ideias com cortesia, mas também com muita honestidade, clareza e firmeza. Tenho certeza que a gente vai poder ter uma conversa muito boa, frutífera, e que, quem sabe, possa também ajudar outros a se engajarem mais ativamente nessa missão da universidade, que é a busca da verdade, no caso, a busca da verdade sobre o direito. Cumprimento também os que estão aí participando, assistindo, vários amigos conhecidos que muito me honram, a Ângela, é uma alegria tê-la aqui. E vamos ao que interessa, né? Muito bem, justnaturalismo, eu vou apresentar algumas ideias, talvez umas mais elementares e básicas, outras nem tanto, eu vou tentar também apenas apresentar uma visão geral de pontos centrais menos controversos, mas isso não impede que ao longo da minha exposição também acabem aparecendo alguns posicionamentos que são meus e que não necessariamente representam um conjunto de todos os que defendem uma visão do direito a partir de uma perspectiva justnaturalista. O que é o justnaturalismo? Começando pelo óbvio, né? Quando se fala em justnaturalismo, nós estamos falando de uma corrente de pensamento jurídico. É diferente o justnaturalismo do direito natural. O justnaturalismo é uma corrente de pensamento que estuda o direito, que pretende uma explicação sobre o direito. E assim como acontece com o justpositivismo, é uma corrente heterogênea. Nós podemos identificar várias diferenças de compreensão, de explicação acerca do direito nos pensadores justnaturalistas, assim como acontece também entre os pensadores justpositivistas. Mas outra observação importante é que o justnaturalismo em si mesmo também, além dessa heterogeneidade de pensamento entre os pensadores que defendem essa visão, também traz consigo uma outra equivocidade no próprio nome, justnaturalismo. Muitas vezes, hoje em dia, se denomina justnaturalismo um tipo de pensamento que não é aquele que eu estou expondo agora aqui, que faz parte do nosso debate. Para isso, eu costumo dizer que é relevante fazer a separação entre uma visão do justnaturalismo clássico e a visão do justnaturalismo moderno. O justnaturalismo moderno, que eu prefiro chamar de justracionalismo, ou racionalismo jurídico, é essa visão que tem o seu grande momento aí no século XVII, XVIII, no Mons Geométricos, dentro desse pensamento dos autores contratualistas, como é o caso do Grossius, Bufendorf, Thomas Hobbes, Locke, etc. E que falam, usam a expressão direito natural, mas no sentido muito próprio, no sentido racionalista, que parte em geral de uma antropologia individualista, que parte de uma racionalidade, que é uma racionalidade cartesiana, na sua grande maioria, e que procuram deduzir racionalmente uma espécie de direito universal, abstrato, imutável, válido para todas as épocas, em todas as sociedades, na forma de um sistema aos modos ou inspirados no que acontece nas ciências naturais, nas ciências exatas. Não é desse justnaturalismo que eu estaria falando agora. Quando se fala em justnaturalismo, aqui eu estou me referindo ao justnaturalismo chamado clássico, que é essa visão do direito que está presente em autores como Platão, Aristóteles, Cícero, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, etc. E que alguns autores acabam denominando a visão central do direito no Ocidente, porque, de fato, é a visão que domina o pensamento jurídico ocidental ao longo de vários séculos, praticamente, até o século XVII, XVIII, a visão justnaturalista que nós temos. Portanto, são duas, apesar de usarem os mesmos nomes, de falar em direito natural, são coisas bem distintas. E eu vou estar falando aqui exclusivamente desse justnaturalismo clássico. Em que consiste esse justnaturalismo clássico? Qual seria a característica central do justnaturalismo nessa perspectiva clássica? Bom, esse justnaturalismo poderia ser dito como uma teoria que pretende, entre outras coisas, uma explicação do direito que percebe que o direito faz parte de um contexto maior e só pode ser entendido dentro de um contexto maior que é o contexto da ética, da eticidade humana, da ação humana, do agir humano. Se eu quero entender o direito, eu tenho que entender o direito como uma realidade que faz parte da vivência dos comportamentos da ação humana e da sociedade. Nesse sentido, quando se fala em direito natural, nós estaríamos pensando aqui não em algo, como diz o Kelsen, que é fruto de uma perspectiva religiosa ou de uma revelação, pelo contrário, nós estaremos falando de uma explicação acerca dessa realidade mesma do direito. E compreendendo que o direito, enquanto uma realidade social, ele possui uma dimensão que é convencional, que é fruto de um acordo político que se manifesta nessa ordem jurídica que nós, em grande maneira, estudamos na universidade, mas que possui também um conjunto de princípios que são transcendentes e anteriores a essas convenções. Então, quando se fala em direito natural, nós estamos falando desse conjunto de princípios que ordenam a vida humana e a comunidade humana e que não são direito porque nós convencionamos, mas porque em si mesmo eles possuem uma racionalidade, uma razoabilidade que faz parte dessa condição humana. e como é que a gente conhece, então, portanto, em linhas gerais, isso aí. Outra confusão que acontece, vamos ver se eu consigo organizar as ideias aqui, o direito natural não é um direito separado do direito positivo. Vou dar um foco agora aqui para o debate que nós vamos ter. Não existe de um lado um direito positivo, vamos chamar assim de outro direito natural. existe o direito, o direito, o significado principal da palavra direito que nós usamos é esse de direito positivo, do ordenamento jurídico, da ordem jurídica de uma dada comunidade. O que a teoria do direito natural vai dizer é que essa convenção, isso que nós convencionamos, ela de alguma maneira também está condicionada por uma racionalidade que é natural à própria condição humana. Eu gosto de fazer a comparação com a linguagem. A linguagem que nós usamos, a língua portuguesa, a inglês, o que for, ela é fruto de uma convenção, um conjunto de regras que nós estabelecemos socialmente. Agora, para que essa convenção aconteça, ela precisa respeitar algumas condições que são dadas, que não dependem daquilo que a gente meramente quer, que é a própria capacidade humana de articular sons e de escutar sons, e também o propósito dessa linguagem, que é permitir a nossa comunicação. Então, a gente pode fazer qualquer conversão que nós julgarmos neste conveniente socialmente para nos comunicar. Nós podemos construir uma língua nova. Agora, a construção dessa língua nova vai estar sempre condicionada a algo que é pressuposto a esse exercício, que é a utilidade para ela gerar uma comunicação entre nós, intercâmbio de ideias, de estado de ânimo, etc. E também a própria condição humana, de capacidade de expressar vocalmente e de captar os sons que são produzidos por meio dessa língua. O mesmo acontece com o direito. O direito é isso que nós convencionamos socialmente. O ponto central, o aspecto central do direito é o direito positivo. Mas o direito positivo, esse direito que é convencionado socialmente, ele está, de alguma maneira, em dependência de um sentido e de um fundamento que transcende a própria pactuação, o próprio acordo que gera as normas jurídicas e a ordem jurídica. E assim, a teoria do direito natural vai se ocupar justamente disso, de identificar qual é o fundamento do direito. E o fundamento do direito não é dado em si mesmo. O fundamento do direito transcende. E a teoria do direito natural vai dizer que o fundamento do direito é justamente responder de modo a essas necessidades que são próprias da condição humana. Ou seja, o direito é algo que responde a uma necessidade humana, a uma inclinação humana, de ter uma ordem no seu convívio social, de ter mecanismos que favoreçam a convivência e a coordenação da ação e da interação entre as pessoas e que orientem essas pessoas no seu agir, nas suas escolhas socialmente. E, em outras palavras, o direito tem, segundo uma perspectiva justnaturalista, um fundamento que é a busca de um bem comum, da realização das pessoas. E, para tanto, a ordem jurídica cumpre esse papel de estabelecer critérios de justiça que vão dar segurança, previsibilidade às questões sociais, seja conflituosas ou não. De onde é que vem essa ordem que é anterior às convenções, que dá sentido às convenções e que condiciona os limites daquilo que podem ser convencionados? Bom, em última análise, isso vem da própria natureza humana, da própria condição humana. Mas isso não significa que o justnaturalista está dizendo que o direito natural, isso é deduzido automaticamente da natureza humana, como pretendem os racionalistas dos homogeométricos. Não. Esse conhecimento de quais são as condições de convencionabilidade que dão sentido e fundamento às convenções sociais, decorrem de uma experiência prática, de uma vivência da pessoa por meio das suas ações e das suas escolhas, da sua interação com as demais pessoas, de algumas coisas que são razoáveis, de algumas coisas que são por si mesmas desejáveis. Por exemplo, de que são os brocados que a gente encontra, inclusive, do direito humano, que os pactos sejam cumpridos. De que a gente possa exigir que a pessoa arque com as responsabilidades daquilo que fez. de que haja uma equivalência entre as prestações e contraprestações que são oferecidas. De que a pessoa possa usufruir dos bens que possui. E etc. São todas questões que, de alguma maneira, condicionam aquilo que pode ser ordem jurídica. Mas, ao mesmo tempo, não a determinam. Nada disso determina, propriamente, o que é o direito positivo. O direito positivo vai ser também, ele mesmo, uma necessidade dada por uma questão de justiça. É uma exigência da própria condição humana que, no seu convívio social, o direito exista. O direito positivo exista. Que nós convencionemos. Porque, uma coisa é dizer que eu devo pagar o valor devido numa prestação. Agora, como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? De que maneira pode ser satisfeita? Ou, qual vai ser as consequências se isso não for obedecido? Se a pessoa não cumprir com as suas responsabilidades? Tudo isso a gente vai ter que convencionar socialmente. Então, nesse sentido, o próprio direito positivo tem uma natureza, um valor que é dado moralmente. Tem uma natureza moral nas suas implicações específicas que são próprias e construídas pelo próprio direito. e, assim, qual seria, na visão do justnaturalista, a tarefa de um teórico do direito, de um filósofo do direito? Qual é a tarefa própria de uma teoria sobre o direito natural? Bom, teria uma dupla tarefa. A primeira é justamente esse exercício de tentar identificar quais seriam esses princípios de direito e determinar exatamente qual o alcance que eles têm e quais as implicações que eles geram na vida social, na vida das pessoas no convívio social. Então, esse é um sentido mais normativo da teoria do direito, de apontar quais são essas condições transcendentes de fundamento para o direito e de orientação sobre os limites e daquilo que pode e deve ser convencionado socialmente. E há uma outra tarefa que é de estudar essa normatividade, esses princípios, tentando explicar como é que nós podemos conhecê-los, como é que a gente pode justificar as suas proposições, quais são os seus pressupostos, que aqui seria uma tarefa não propriamente normativa, mas meta normativa, como vai dizer o professor Marcine Correias. Agora, com relação àquela outra, nesse sentido, veja, eu não estou falando em nenhum momento em revelação aqui, e eu não preciso falar em revelação. Eventualmente, a pessoa, pela experiência da realidade humana, da liberdade humana, da capacidade do ser humano escolher, da percepção desses fins que são buscados pela sua atuação em sociedade, ela pode chegar à conclusão que, eventualmente, Deus existe, que, de alguma maneira, ele é o responsável pela existência dessa ordem. Mas isso não significa que alguém para aderir a uma perspectiva justnaturalista tem de ser crente. Pelo contrário, o que é necessário à perspectiva justnaturalista, como qualquer outra perspectiva, corrente do pensamento jurídico, é uma busca da verdade, a verdade acerca do direito, de compreender o que é o direito, o fenômeno jurídico, essa busca sincera e o convencimento racional. A outra, aproveitando o que a Ana Luísa tinha dito sobre o Kelsen, a acusação, a caricatura que faz o positivismo acerca do justnaturalismo, de que o justnaturalismo equipara direito com moral, ou ainda que o justnaturalismo estabelece que os critérios de validade do direito são critérios morais. Bom, isso é muito frequente como uma caricatura do justnaturalismo e, novamente, isso é falso. para o justnaturalista, os critérios de validade jurídica do direito não se distinguem dos critérios de validade jurídica que o positivista defenderia. Ou seja, o justnaturalista assinaria embaixo tranquilamente a teoria das fontes, fontes sociais que um positivista defende. inclusive vários justnaturalistas dizem, olha, essa oposição entre justnaturalismo e justpositivismo é uma posição que é querida pelos justpositivistas, porque pelo justnaturalismo não existe problema algum até certo ponto a compreensão que o positivismo faz do direito positivo, entendendo aqui a teoria das fontes sociais. E, portanto, a moralidade para o justnaturalista, a moral para o justnaturalista não é em si mesmo um critério de identificação do direito. O justnaturalista não entende que a moral é um critério de identificação do direito, como norma, como critério de validade jurídica. É outro sentido. O justnaturalismo entende que a moralidade é o fundamento do direito, é aquilo que dá sentido para o direito. E aqui sim haveria uma divergência talvez com o positivismo, porque o positivismo entende que ele pode explicar completamente o direito de modo exclusivo, referindo exclusivamente a uma teoria das fontes, uma teoria do direito como um fato social. E o justnaturalismo vai dizer, olha, isso é uma parte da verdade que só é completamente desenvolvida compreendida se a gente entende a outra parte, que é o do fundamento do direito. Ou seja, a identificação do direito, a validade jurídica é dada por uma teoria das fontes. Mas por que existem essas fontes? Por que o direito é necessário? Por que eu preciso do direito? Por que é assim e não de outro jeito? Para essas respostas é que o justnaturalista vai dizer, o direito existe porque ele é uma necessidade da própria condição humana, é uma necessidade da própria racionalidade humana, que qualquer um racionalmente percebe que o direito é algo necessário, enquanto instrumento, mecanismo para facilitar ou para promover, possibilitar a coordenação dos comportamentos, a convivência social em vistas do bem comum, em vista daquilo que deve ser feito, em vista daquilo que nós almejamos. Somente a partir de uma perspectiva valorativa, uma perspectiva moral, é que a gente conseguiria explicar totalmente o fenômeno jurídico, inclusive o fenômeno da validade de modo racional. E, portanto, o justnaturalismo não equipara direito e moral, pelo contrário, ele separa direito e moral, mas ele aponta que o direito faz parte de um contexto maior, que é o contexto dos comportamentos humanos, que envolve uma dimensão moral, envolve uma dimensão política, envolve uma dimensão jurídica em sentido estrito. E da mesma maneira que o Kelsen fala que o positivismo é a teoria do direito, qualquer um que defenda uma corrente do direito vai dizer que aquela corrente é a teoria do direito. O mesmo acontece com relação ao justnaturalista. A teoria do direito natural é a teoria do direito porque ela consegue, por um lado, explicar qual é o fundamento do direito, apresentando tudo isso que eu tentei de modo muito breve e superficial explicar agora, e também consegue explicar, e aqui aderindo em grande medida aquilo que muitos dos positivistas dizem, qual é o mecanismo de produção jurídica, o mecanismo social de produção do direito. E mais, isso aí, não sei se eu já provoquei o suficientemente o Pedro, ou se ele precisa de mais uns golpes. Eu acho, Elton, que fica muito evidente a questão da validade quando a gente pensa no Kelsen, por exemplo, que ele remete a validade do direito a uma norma fundamental hipotética para não dar o braço a torcer do que seja esse fundamento social e antropológico do direito. Mas, ao mesmo tempo, me parece que talvez nós tenhamos visões um pouco mais sofisticadas de positivismo jurídico do que propriamente a do Hans Kelsen, que talvez conseguissem abarcar de algum modo alguns pleitos do justnaturalismo dentro de suas teorias do positivismo. E aí, com esse gancho, eu queria passar a palavra para o professor Pedro. Professor, por favor, fazer aí o contraponto positivista dessa descrição do direito. Obrigado, Ana. Obrigado ao Instituto. Enfim, é uma alegria poder estar aqui debatendo esse tema com vocês, principalmente com o meu amigo Elton. O professor Ives é uma figura como poucas no Brasil, todos os méritos devem ser reconhecidos ao professor Ives. Ainda que se possa discordar aqui e ali de algumas das suas ideias, é inegável que pessoas como ele são absolutamente necessárias em uma sociedade como a nossa, onde ideias de verdade são pouco debatidas, onde falta especialmente coragem a muitas das pessoas públicas de defenderem ideias que não são, enfim, aquelas que a parte, entre aspas, bem pensante de achar que devem ser defendidas. Então, aqui vai todo o meu reconhecimento coragem de defender as suas ideias e aquilo que é nada mais justificado que um instituto em sua homenagem. Eu falei do meu amigo Elton e eu imagino que a razão de eu estar aqui obviamente decorre da amizade. um professor do mestrado, professor Almiro do Couto Silva, que dizia que a amizade anestesia o senso crítico. Há dezenas, talvez centenas de pessoas mais capacitadas para fazer outro aponto do que eu. Eu devo dizer que eu não sou um filósofo direito, eu sou um estudante esforçado, mas não tenho as bases filosóficas que o próprio Arthur Ferreira Neto, nosso amigo, e o Elton tem. Então eu vou fazer o máximo aqui para apresentar esse contraponto. Devo dizer que eu sou um filio ao positivismo, mas por uma enfim, talvez preguiça intelectual de me debruçar sobre tudo aquilo que o justnaturalismo tem. A gente tem que ler coisa demais para ser justnaturalista e enfim, ainda em tempos de pandemia não há tempo suficiente para fazer esse resgate milenar que o justnaturalismo enfim, exige. Então eu vou falar o que já foi falado aqui, a caricatura do justnaturalismo ela efetivamente existe, assim como existe a caricatura do positivismo jurídico. Então aqui há acusações de ambos os lados e a gente eu vou retomar isso mas uma discussão séria sobre positivismo sobre justnaturalismo levaria a o que a gente consegue ver lendo por exemplo o Pines e há muito mais pontos de intersecção e talvez uma ou outra discussão muito específica sobre o fundamento do direito sobre os fundamentos de validade do direito se a gente distanciam aí sim enormemente as duas teorias do direito mas todo o resto se aproxima muito o problema como a Ana muito bem falou é que a gente desde sempre é apresentado a caricaturas de ambos os lados então a gente é apresentado a teologia jurídica quando se fala do justnaturalismo e é apresentado a teoria que fundamentou o nazismo quando se fala de positivismo jurídico e aí claro entre fazer uma escolha e outra é melhor não ser nada então de alguma forma essas caricaturas afastam o pensamento profundo e crítico e de alguma forma também afastam os nossos estudantes da própria teoria do direito então eu devo dizer que o positivismo é uma teoria relativamente nova se comparada enfim aos milênios que o justnaturalismo já vem sendo depurado pensado o positivismo jurídico vai surgir então mais ou menos uns 300 anos com Jeremy Bentham e vai ser efetivamente trabalhado com John Austin e aí depois claro vem Kelsen Hart e aí todos os seus sucessores e críticos mas então a gente está tratando de uma teoria relativamente nova diante do fenômeno jurídico que obviamente é milenar mas então a minha apresentação ela é dividida em três pontos principais eu vou falar eu vou tentar apresentar o que é o positivismo o segundo ponto é tentar desfazer aquele mito do positivismo que a gente fala escuta muitas pessoas mas essa é uma aplicação positivista do direito então a confusão entre o positivismo e o formalismo aplicativo do direito ou uma visão normativista do direito e o terceiro ponto que eu gostaria de tratar são os pontos de intersecção entre o direito o positivismo jurídico e a teoria do direito natural e aí acho que a gente pode fazer um debate eu vou ser o mais sustento possível porque como dizia o título é o contraponto então eu não vou aqui querer defender o positivo porque me parece que apenas preciso fazer o contraponto ao que o Elton disse mas vou fixar umas premissas básicas positivismo nada mais é do que uma tentativa de delimitar o que é o direito então o direito depende de fontes sociais para existir enquanto ordem jurídica se a gente pudesse limitar o direito nada mais é do que a fixação de que para existir ele é de fontes sociais o fato de ser justo bom eficiente não diz respeito a própria existência ou validade do direito o fato de ser meritório ou ter demérito não reafirma ou nega a existência de um ordenamento jurídico é isso os positivistas vejam eu vou aqui fazer os positivistas nunca negaram a relevância da justiça nunca fiz o livro o livro que a doutora Ana Luíza chamou chama-se uma questão de justiça talvez o maior positivista que já existiu ele se preocupava com a questão efetivamente o que ele dizia é que ela está em outro âmbito e que a gente para se preocupar com o direito a gente para fixar os limites se a gente quiser o direito essa é uma questão que pode ficar de lado então Telsen vai dizer que o direito tem um domínio limitado a força em si não faz o direito então o direito vai precisar de sanções para que ele seja imposto aos indivíduos e o direito obviamente não é apenas uma regra por assim dizer ele não é uma regra faça o justo faça o bem procure o bem comum ele é um conjunto de regras organizado em um sistema de novo ele busca o fundamento último nessa norma fundamental que a Ana Luísa muito bem tratou e para o Telsen ela efetivamente é uma norma hipotética pressuposta então eu não consigo pensar o direito sem ela porque essa primeira constituição que deve ser obedecida será o fundamento de todas as outras normas do sistema a constituição original deve ser obedecida é isso essa é a norma fundamental aqui depois eu vou fazer talvez nos debates surja que é uma ideia que enfim eu tive contato no final de semana do John Gardner né e é essa enfim a ideia de que essa norma fundamental pode ser quase como um ato de fé no direito né então nós vamos acreditar na norma fundamental nós podemos ter o direito muito bem então as normas tem critérios de validade e existência em outras normas e no último caso nessa norma fundamental é isso eu não vou derivar segundo Kelsen do que deve ser o direito que é é isso né então eu tenho o Kelsen então é só o primeiro deles e talvez o mais famoso mas a gente chega em Hart que depurou algumas ideias e aqui eu vou usar a expressão da Ana Luíza né esse os critérios antropológicos por assim dizer do direito e Hart vai dar uma resposta para isso né então Hart vai dizer que o reconhecimento do direito e da sua estrutura dão legitimação ao mordendo né então assim eu vou fazer só um parênteses aqui que o colega comentou que Hart foi o orientador do Finis né de fato a gente Oxford é o melhor exemplo daquilo que a gente pode chamar de seriedade científica pelo menos na teoria do direito né então Hart viu que Dworkin sucedesse o seu maior crítico né veja assim o seu maior crítico que destruiu aqueles que seguem Dworkin né efetivamente tentou destruir o castelo teórico de Hart e depois Dworkin foi sucedido por Gardner que é em si também um positivista enfim que tentou desconstruir as objeções de Dworkin então aqui a gente está tratando de pessoas que efetivamente buscavam a verdade né então não me parece ser nada muito assim drástico numa cultura acadêmica séria que um positivista muito duro como Hart oriente um um justnaturalista como Fines né inclusive me parece ser bastante propício porque o debate aumenta né tá muito bem então Hart vai deixar de lado mais ou menos esse transcendência né a transcendência da norma fundamental e trazer isso para um determinado convencionalismo social então a regra de reconhecimento funciona como as autoridades reconhecem tanto do ponto de vista interno quanto do ponto de vista interno aquelas regras que serão aplicadas a si e aos outros e a partir daí então o ordenamento jurídico consegue ser construído tá a verdade é que para Hart o direito não tem nada de especial tanto social quanto moralmente né a gente pode imaginar sociedades e convivam sem direito né como nós o conhecemos tá então de alguma forma o direito é só uma das criações humanas mas ele não é uma necessidade por assim dizer tá eu tinha trazido aqui um pouco do Scott Shapiro mas eu vou pular porque talvez assim né essa é uma questão muito específica o direito como plano e aí é um positivismo um pouco ainda mais refinado mas a gente pode nas discussões talvez falar sobre ele então o positivismo se preocupa com a validade dentro do sistema de normas seja na norma fundamental seja na regra de reconhecimento eu sei como as regras vão ser criadas e elas serão válidas se criadas dentro deste sistema e de acordo com essas regras tá eu não preciso saber se elas são moralmente justificadas ou não por quê porque eu verifico quem fez a regra se fez ela de acordo com a estrutura jurídica né essa ideia de que a gente não precisa buscar sua justificação moral é só basta que a gente veja que o direito de alguma forma existia mesmo naquelas enfim no passado que a gente não conseguiria pensar ou pelo menos é muito difícil de verificar determinadas regras ou determinadas normas diante do seu contexto né então a gente pode pensar nas penas de banimento escravidão e assim é muito difícil de dizer não mas isso qual era o contexto para justificar moralmente né aquilo era o direito eu não preciso da justificação na época tá e a gente vai chegar no extremo eu vou aqui no extremo do Kelsen que na segunda edição do seu livro esse aqui é um dos meus xodós na biblioteca aqui página 42 ele vai dizer de novo eu posso ter direito que mande matar as pessoas de acordo com crenças religiosas veja é o amor da teoria né talvez levada ao extremo tá ele quer dizer direito é válido se feito por acordo com as regras tá então só para dar aqui um pouco um gancho que o Elton poder rebater porque até agora ele não consegue rebater nada até onde eu imagino né enfim a validade é diferente a validade jurídica do direito é diferente da sua validade moral tá e a verdade é que a primeira não gera a segunda é isso então a gente pode falar um pouco sobre as duas grandes teorias do positivismo do positivismo que vem sendo refinado ao longo do tempo que é o positivismo exclusivo né tá então aqui o principal autor é Joseph Ross ele vai dizer que o direito é aquele é um candidato a ter uma autoridade legítima sobre as pessoas tá e a grande questão é que essa autoridade do direito não decorre da sua adequação moral mas sim de ele se legitimar por conseguir fazer o que ele promete que é organizar a vida em sociedade tá e aqui vejo que muitas vezes é citado um teórico do direito natural que é John Finnis num texto já mais antigo chamado Law as Coordination tá o direito como coordenação então o direito que é organizar a vida em sociedade o ordenar e ele será então ele terá essa pretensão de autoridade se ele conseguir fazer isso tá o segundo grande argumento dos positivistas exclusivos é o que o Kelsen chamava de toque de midas né então é tudo aquilo que o direito toca se torna jurídico mesmo que sejam então considerações morais então a gente pode de alguma forma transformar essas considerações morais em direito basta que eles sejam então tocados pelo direito positivo tá isso de alguma forma é a o gancho usado pelos positivos né do qual enfim quem criou o título o nome é o Will Wallach é um professor canadense no qual ele vai dizer que o próprio direito vai prever que no ato de sua aplicação sejam feitas considerações morais então aqui a gente pode ver de alguma forma que há uma tentativa de abrir esse ordenamento que se preocupa com a sua validade interna a valorações morais ainda que seja feito por meio do próprio direito que é o positivismo inclusive tá enfim eu vou até bom vamos partir aqui para a minha última questão então a gente faz essa separação do direito da moral da mesma forma que a gente faz uma separação do direito da economia né então eu vou usar aqui então a expressão do Elton faz parte de um contexto maior a economia né a gente há autores de law and economics que vão dizer não me dê um me dê um instituto jurídico que eu lhe dou fundamento econômico dele faz parte de um contexto maior então meu caro amigo Elton a verdade é que certamente há sobreposição entre o direito e a moral assim como há entre o direito e a economia mas não há uma relação de dependência da existência e da validade do direito com a moral assim como não há com a economia tá dois breves comentários então os dois pontos que faltam né o primeiro é essa aplicação formalista do direito e ser chamado de positivista tá e que criou de alguma forma o mito do positivismo tendo sido o legitimador do nazismo então aqui eu vou falar assim vejam nenhum positivista pelo menos desde Hart vai dizer que o direito se aplica cegamente né Hart então mostrou todas as dificuldades interpretativas por meio da textura aberta usando filosofia da linguagem então um positivista enfim não vai a gente pensar na moldura que é ozeniano enfim tudo isso o direito não é em clara exceto interpretar se o positivismo né as discussões são feitas de outra forma então nós temos efetivamente discussões sobre formalismo e particularismo aplicativo né muitas vezes os positivistas são formalistas mas isso não quer dizer que o positivismo está preocupado necessariamente com isso tá sobre a questão do nazismo não é uma coisa que surge muito corriqueiramente então um breve comentário a Alemanha já fez toda essa reconstrução e de alguma forma o grande nome a ser visto sobre isso é Berg Rutgers né que ele próprio escreveu uma tese de doutorado sobre como os juristas do nazismo não aplicavam as regras e faziam sim valorações morais com as suas próprias morais sobre o que deveria ser decidido tá então usavam de princípios e valores da época deixando o direito positivo de lado exatamente para chegar enfim então nas decisões que julgavam acertadas dentro do regime nacional socialista e por fim eu vou tocar nos pontos de intersecção do direito com o direito do positivismo jurídico com a teoria do direito natural e vou sugerir a todos que ainda não conhecem um texto do Fines que é a verdade no positivismo jurídico né the truth and legal positivism né vejam assim esse talvez seja o grande texto que diz que não há vejam onde não há caricatura a gente pode reconhecer verdades nos dois tá eu vou falar de outro texto também que eu recomendo que é um texto do Ross que se chama justice or how not to reply to positivism né a questão da justiça ou como não responder ao positivismo jurídico no qual ele de alguma forma desmonta o argumento alexiano sobre o que o positivismo implica para o direito por quê porque me parece que há muito mais pontos de interrupção do que a diferença na concepção aqui a gente vai ter grandes diferenças mas elas não são muitas eu vou enumerar algumas que me ocorreram e obviamente a gente pode discutir elas e se houver o direito natural não nega a importância das fontes sociais para a criação do direito também o direito natural não nega a importância do direito positivo o direito natural não nega a pretensão de autoridade do direito a gente pode botar ele em diferentes locais aqui mas essa pretensão de autoridade o direito natural certamente não nega o direito natural não nega a importância de definir os limites do que é e do que não é direito o direito natural não nega que há amplas parcelas no direito no qual qualquer valoração sobre mérito ou correção do direito é irrelevante vejam não há necessidade de valorar o direito na sua correção em todos os casos parece que o direito natural não alegaria isso e de novo o direito natural não nega a falibilidade moral pelo menos a possibilidade do direito nem o positivista vai negar a falibilidade do direito pode ser erróneo mas de novo a questão é que um direito errôneo ainda sim é direito então eu teria mais coisas a dizer mas eu acho que o mais legal é o debate e eu agradeço novamente esse convite que decorre da generosidade da amizade do Elton muito mais do que das minhas capacidades e espero que o debate seja bom se alguém tinha dúvida da capacidade do Pedro não tem mais nenhuma dúvida eu fiz um super resumão do positivismo e uma defesa espetacular vai dar trabalho para o Elton estou acostumado com o trabalho que o Pedro provoca mas vamos lá é difícil agora enfrentar vamos primeiro lugar eu volto a insistir aqui já que o Pedro citou o Fines o Fines diz que hoje em dia é difícil achar um positivista ele se diz positivista mas na parte que ele é um justnaturalista isso tem acontecido muito com os positivistas hoje em dia porque eles acabam de tal modo restringindo a sua tese que não sobra muita coisa mas algo que é importante aqui que eu falei e retomo para uma visão justnaturalista o direito não depende da moral no sentido de que algo só é jurídico se for moral a relação a relação que é importante entre direito e moral para o justnaturalismo diz respeito a compreensão do próprio sentido do porquê do direito que o positivismo não consegue explicar quando se fala lá do 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 que diz que há uma autoridade do direito que essa autoridade há uma legitimidade do direito e que essa legitimidade acaba se dando pelo próprio reconhecimento de que o direito consegue atingir o seu propósito de que é a convivência social a coordenação da convivência social bom aqui já está um pressuposto de justiça de justiça que é o que dá sentido para o direito o direito serve para algo o direito serve para isso e o positivismo não consegue dizer se serve para quê mas pressupõe se serve para quê no momento que ele constrói as suas considerações há implicitamente uma pretensão de neutralidade de certa maneira no positivismo que é contraditória com as próprias conclusões a que ele chega ao fazer uma análise social porque está presente aqui uma ideia de que sim há um sentido há uma razão de ser para o direito há uma razão pela qual o direito existe e portanto há um fundamento para o direito que não está simplesmente no fato de ele ter uma positividade e que dá sentido a essa positividade por que que existem as sanções por que que existem essas regras por que que eu a sigo por que que eu reconheço a autoridade do direito qual é qual é o fundamento disso e eu não posso dizer que isso está fora da investigação justos filosófica que isso pertence a outra área não isso pertence à própria área do direito porque um profissional do direito no seu dia a dia um advogado um juiz seja quem for ele tem essa posição essa consciência mesmo ou inconscientemente ele tem essa esse direcionamento que orienta a maneira como ele vai realizar sua atividade profissional a maneira como ele vai redigir a sua peça processual quando ele vai decidir um caso está sempre orientada por critérios técnicos pois o direito é uma técnica é uma é uma é uma construção técnica mas essa construção técnica tem um propósito tem um sentido que não é dada em si mesma não é dada por ela mesma e é essa relação que existe entre direito e moral não é uma relação claro não é uma relação de dependência mas é uma relação que um de alguma maneira está contido no campo maior das ações humanas isso não acontece propriamente com com a questão da economia etc como eu tinha falado tá é e mais a gente tem uma pretensão de dizer olha esse direito é melhor assim é melhor essa interpretação é melhor o modo adequado de se interpretar é este de onde é que vem essas avaliações como é que autores como o próprio Haas vão se debruçar procurando dar critérios para dizer como é que é melhor interpretar ou argumentar qual é o fundamento dele para conseguir autoridade do direito para que o direito tenha legitimidade sim mas por que por que o direito tem que ter legitimidade porque senão ele para de existir tá e qual o problema do direito parar de existir então qual é a diferença de se ter ou não direito nesse sentido não é uma justificação moral do direito é um fundamento moral é uma diferença entre justificação e fundamento o direito tem um fundamento moral não é que ele se justifica moralmente e aí claro é uma construção social essa construção pode ser melhor ou pior e porque ela tem valor em si mesma enquanto construção social muitas vezes a gente vai arcar com uma construção pior e porque há uma valoração em si mesma no fato de que aquilo está permitindo o convívio social a não ser em situações extremas em situações extremas nós vamos procurar uma alternativa que aí entra todo o debate que tu introduziste do positivismo exclusivo e do positivismo inclusivo há momentos em que isso justifica vai dizer o RAS que eu utilize critérios extrajurídicos para decidir aliás há momentos em que isso vai ser necessário eu vou precisar de critérios por que isso me diz como é que o RAS responde por que por que que eu vou precisar de critérios que não passaram pelo processo de validade das fontes normativas fonte jurídica é porque existe um sentido almejado existe um fundamento que transcende o direito que transcende a mera convenção dá um propósito ao fenômeno jurídico não é que o direito vai ser um instrumento moralizador um justnaturalista não defenderia isso o direito não é um instrumento para educar as pessoas na virtude moral diretamente mas ele é um instrumento que vai ter isso sim é um instrumento que vai permitir que as pessoas consigam viver livres umas com as outras fazendo as suas escolhas e que de alguma forma essas escolhas possam levá-la à sua realização ao seu florescimento humano como fala o Finis o direito não é portanto um instrumento a serviço da moral mas o direito tem sim um fundamento moral porque a ação humana é orientada à realização a sua realização e isso implica um convívio harmonioso com os outros isso implica e esse é o cerne de toda a função do direito positivo dar a cada um que é seu o que é dar a cada um que é seu só o direito positivo pode responder mas o direito positivo pode responder dentro de uma diretriz que é pré-convencional que condiciona essa convenção de que existe um seu que é possível ser dado a cada um que vai depender das circunstâncias então eu acho que aqui é que entra o problema do positivismo de você não conseguir enxergar esse panorama maior que faz parte do direito que não é economia que não é moral que não é política é direito o direito tem um sentido em si mesmo e é porque ele tem um sentido em si mesmo que eu posso construir uma teoria jurídica uma teoria das fontes sociais uma teoria da argumentação jurídica e o raciocínio jurídico porque há um propósito em se ter procedimentos de validade jurídica há um propósito de se ter mecanismos para aferir se o raciocínio jurídico foi bem construído ou não todo o resto bom, estamos de acordo nós podemos ter mecanismos melhores ou mecanismos piores nós podemos ter eu diria que o justnaturalista inclusive fica olhando de camarote essa briga entre positivismo inclusivo e positivismo exclusivo porque tanto faz na prática se você quer considerar esses critérios como critérios meramente morais ou quer considerar que o direito abarca os critérios morais tanto faz é uma briga por território mas o que interessa na prática é que existem critérios e que esses critérios foram postos por fontes sociais um país pode considerar que sim esses critérios morais são extra jurídicos e vão poder ser usados exclusivamente naquele caso concreto e isso não faz deles critérios jurídicos como o que é o RAS no outro país eu posso ter uma fonte jurídica que diz todos os critérios extra morais que forem usados no direito passam a ser direito deixa eu usar o trecho só dos limites do direito talvez Elton aqui esteja uma boa discussão a ser feita falou que não é a correção moral do direito a gente não vai fazer a correção moral do direito claro é muito hábil porque tu fala isso e aí claro é sempre com um pequeno aposto sempre então as fontes sociais elas são muito importantes até certo ponto tá é isso que tu diz então eu não vou fazer correção moral do direito apenas em situações extremas então assim uma das uma das questões do postivismo jurídico é exatamente isso é delimitar o que é o direito do que não é o direito tanto é assim que alguém comentou no chat aqui o Kelsen vai separar a ciência do direito também ela vai ser vai ser aqui avalorativa vai ser neutra na sua descrição o Hart também vai dizer isso inclusive vai dizer o esforço dele é de sociologia descritiva então assim me parece que o que o que o domínio do direito e ao fixá-lo eles vão dizer ah é obviamente coisas que estão fora do direito mas aí eu já não estou me preocupando mais porque veja em toda aqui Elton é que a gente vai fazer correção moral do direito as fontes sociais são muito importantes a gente vai fazer correção moral do direito apenas em casos estúdicos o direito é muito relevante até certo ponto o que os postivistas vão dizer não veja tudo bem quando chegar nesse ponto aí a gente sai do direito vocês façam o que vocês quiserem eu não quero mais brincar agora o meu o meu parquinho vai até aqui depois a gente pode fazer o que vocês quiserem eu não vou negar o meu o meu orientador que é o Ronaldo Porto desculpa Elton eu passo a palavra ele diz olha não é à toa a grande discussão da teoria do direito que pauta toda a teoria do direito é a discussão sobre o conceito de direito essa me parece que esse é o cerne da nossa discussão aqui que é o direito e aí nesse sentido é algo que me parece em que as diferenças entre positivismo e justnaturalismo ficam muito evidentes é quando a gente passa para análise por exemplo de teoria de decisão judicial por exemplo de decidibilidade se a gente imagina se a gente se pergunta olha qual o qual a teoria do Hans Kelsen qual a teoria do Hart sobre o critério de correção de uma decisão judicial né nenhuma em que sentido né principalmente o Kelsen o Kelsen vai dizer o seguinte olha o próprio Basotto lançou um livro recente eu acho que eu tenho até o livro aqui esse teoria do direito né o livro mais novo do Basotto e ele fala olha ao fim e ao cabo o que o Kelsen está dizendo é quando a gente passa por aquela cadeia hierárquica de normas e a gente chega finalmente na decisão judicial existe inclusive a possibilidade da decisão judicial transbordar a moldura legal porque nesse caso o que está em jogo é sobretudo um critério de vontade né o Basotto chama muita atenção para esse fundamento voluntarista do positivismo e me parece que isso torna a discussão muito mais profunda porque a gente começa a ver uma relação que existe ainda que muito ainda que isso não esteja presente em todos os positivistas né ainda que a gente tenha por exemplo positivistas mais sofisticados para usar a expressão que a gente está usando aqui como o próprio Hart em que a gente pode fazer algumas ressalvas em relação a isso mas o que a gente percebe a gente percebe que o que está por trás por exemplo desse fundamento do Kelsen para dizer que o fundamento de uma decisão judicial ao fim ao cabo ela é extra jurídica porque ela escapa completa ela vai partir para um fenômeno da vontade da voluntariedade parece ser algo que evidencia muito bem a posição que existe entre um positivista e um desnaturalista eu queria ouvir talvez o Elton que ia fazer a ré porque a Ângela também está aí sabe o que eu queria antes do Elton falar eu só queria crescer alguma coisa que é a minha experiência agora não do debate mas da prática não é e que a gente passou eu passei a minha vida inteira discutindo a teoria do direito e hoje eu tenho que estar lá no executivo trabalhando com legislativo com judiciário numa pauta de valores humanos não é e nisso Pedro é muito interessante a gente perceber que o que que nos une essa razoabilidade essa racionalidade do que vai sustentar o fundamental uma norma não é não haveria diálogo e seria impossível eu articulo muito com o congresso por exemplo então como é que eu eu trago a minha pauta de defesa de vida da família de valores humanos de educação seja lá o que for e com diversos partidos né depois um executivo que realmente defende os valores humanos como tal como tais sem isso não fundamentado no direito mas num reconhecimento do direito né desses valores que que são inalienáveis hoje nós estamos discutindo também por exemplo com a Marianne Glandon lá numa comissão nos Estados Unidos junto a ONU junto o que o que seria um direito inalienável que o direito tem que reconhecer como tal né o que o Finisal Maria depois de bem básico o que né e depois a gente isso articula com o judiciário e e muitas vezes se decepciona o que a gente chama de ativismo judicial né no sentido de de retirar de nós valores que que são razoáveis que são que são fundamentais na natureza humana e que são de alto reconhecimento quando a gente vai também pra pra o povo né pra população a gente vê que é self-evident mesmo que há muitos valores que são de evidência né são self-evident e e e não precisa nem explicar muito como Fuller diria né the way things are né do jeito que as coisas são e não precisa né e ele falava a gente já aceita a gente naturalmente aceita precisa discutir o contrário e tu falaste uma coisa interessante Pedro só pra depois o Elton já fecha de forma vamos dizer acadêmica eu tô falando já como uma pessoa que tá trabalhando ali na ponta né pra tornar prático esse direito né agora eu achei interessante que tu falaste né o direito positivo ele acompanha decisões econômicas e e eu vejo que atrás às vezes de uma defesa isso eu tenho palpado dia e noite atrás de uma defesa contra algo que a gente chamaria de direito natural há sempre um interesse econômico e isso é muito interessante também então se tu vai até o final existe alguma manipulação ali 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 o valor é um valor de bem econômico mesmo que tá atrás e muitas vezes de manipulação do ser humano também então eu trago que pra mim é muita novidade é uma maneira diferente de ver o direito natural não é mas é o que no fundo eu tenho que defender de noite a partir da minha secretaria mas eu queria só trocar essa ideia porque eu entendo hoje o que é assim na prática e a partir do homem médio de verdade o que é a razoabilidade ou a racionalidade ou o self-evident e vejo também quanta quanta decisão econômica existe ou quanta decisão pragmática utilitarista existe muitas vezes pra sustentar as decisões de direito positivo que é olha tu fizeste uma belíssima exposição viu Pedro de verdade assim agora eu te trago isso mais como um share assim sabe eu queria compartilhar com vocês algo que a gente tem tido pouco tempo de conversar né Alton também e Ana Luísa mas a experiência hoje na prática do que é o direito natural que eu estou achando também maravilhosa assim de verdade bom é isso viu deixa eu só fazer assim Angela então obrigado Angela eu vou repetir a amizade anestesia o senso crítico então eu vou tomar o elogio uma amizade nada nada diz que as fontes sociais não possam representar verdadeiramente esse homem medo né o que é self evident né a gente a gente não tem assim talvez a gente pense no direito positivo em contraposição a isso mas não há nenhuma barreira nenhum obstáculo que todas essas nossas valorações elas sejam depois transformadas no direito posto né não há nada que impeça isso talvez as instituições sendo falhas dificultem que a gente traduza essas questões em direito posto mas idealmente a gente conseguiria fazer isso né com instituições boas a gente conseguiria fazer isso mas eu acho que é mais do que isso Pedro só precisa dar um passinho a frente e não há um abismo a frente é uma teoria natural um passinho a frente você chegou no sentido do justnaturalismo o que dá o que dá sentido o que dá limite a única forma de encontrar o limite para aquilo que é o direito é justamente a percepção de que há bens que o direito é um bem no fundo que o direito é um bem necessário que o direito ele dá razões ótimas para o nosso convívio e coordena essas nossas relações o direito é uma forma de eu conseguir me relacionar com os outros é um instrumento que permite esse convívio social e a coordenação do nosso convívio social porque ele aproxima as pessoas que tem opiniões divergentes e porque ele dá um sentido de justiça na busca dos acertos que as pessoas fazem entre si e esse é o papel do direito eu quero saber qual é o limite do direito pois o limite do direito é justamente servir como instrumento para a realização de uma boa convivência social onde cada um receba o que é devido e todo o positivismo pressupõe isso e não é algo externo ao direito isso é próprio da própria concepção de direito isso não é economia isso é o jurídico quando falava agora eu perdi exatamente qual foi o teu raciocínio dos limites ali Pedro mas quando tu fala que se busca um limite para o direito tanto o positivismo exclusivo como o positivismo inclusivo o positivismo de modo geral ele só pode ter sentido nessa busca de um limite se ele aceita que é melhor ter um limite que o direito percebe? eu não estou dizendo que a moral ou que o justnaturalismo propõe que haja um preenchimento moral do direito estou dizendo que é um sentido moral de que existe um modo melhor de agir que existe um modo melhor de se relacionar que motiva a busca de técnicas de mecanismos de controle para que o próprio direito positivo não seja invadido por outras razões que não as razões jurídicas que exige que todo raciocínio jurídico seja um raciocínio baseado em fontes válidas e não em outras fontes que não tenham validade por que que tem que ser assim? por que que não pode ser de outro jeito? porque assim é melhor por que que assim é melhor? porque a gente convive melhor assim a gente tem um diálogo mais frutífero assim a gente consegue otimizar as nossas vidas melhor assim a gente consegue atingir a nossa realização melhor assim para usar o Waldron a gente vai ter desacordos morais profundos em sociedade isso esses desacordos morais não serão resolvidos com apelo a valorações extra jurídicas o direito vai ter que resolver esses desacordos perfeito parece que o argumento de que a gente vive melhor sabendo o que o direito faz ele não se sustenta nesses casos específicos de desacordos morais profundos nos quais as pessoas que discordam não estão dispostas a serem racionalmente convencidas por argumentos mas aí novamente o direito vai servir porque ela vai permitir que essa indisposição dos indivíduos de conviverem não impeça que eles convivam esse é o papel do direito porque vai vir o juiz dizendo você vai fazer isso você vai se afastar daquela pessoa você vai essa 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 instituição vai agir desse modo ponto final Elton eu queria aproveitar pode fazer a tréplica Pedro pois não eu vou usar de novo aqui então até certo ponto o direito resolve mas em situações extremas a gente não vai ter o direito positivo nesses desacordos profundos políticos jurídicos morais religiosos a gente vai precisar que alguém resolva o problema e esse alguém é o direito e depois de resolvido o problema a gente vai ter que botar uma barreira é só isso que parece neste caso específico sim mas isso isso é o que diria isso é o que diria o justo naturalista ele diria em situações extremas a gente vai respeitar o direito só que o direito positivo ele vai ter que dar uma resposta satisfatória aquele aposto que você disse que eu introduzo nas minhas frases etc é justamente porque existem situações extremas onde o direito positivo é de tal monta inadequado que ele sequer é racional ou seja ele é incapaz de conseguir por si mesmo uma legitimidade na sua autoridade ele é capaz por si mesmo de ser um instrumento minimamente satisfatório para a convivência está usando o RAS aqui para dizer exatamente isso que ele diz a diferença do RAS é o que? a pretensão de autoridade é exatamente isso o direito o poder e o terceiro é esse mais uma vez me parece que a nossa grande discussão aqui é sobre o próprio conceito de direito e aí nesse sentido a gente pode ter a depender do conceito de direito que apliquemos uma aproximação maior ou menor entre positivismo e justnaturalismo e aí nesse sentido eu queria aproveitar a gente já está já está chegando no nosso no nosso no nosso tempo final o Bruno Coleto que inclusive é o nosso diretor acadêmico do núcleo de direito e política em Brasília do Instituto Ivisgandra ele formulou uma pergunta aqui que eu acho que pode ela é muito interessante para enfim para a gente continuar refletindo o Bruno disse o seguinte professor Elton em sua fala o senhor explicou que para o justnaturalismo a moral é fundamento e não critério de validade do direito poderíamos dizer que o neoconstitucionalismo contemporâneo seria uma terceira visão e aí por neoconstitucionalismo eu não sei eu até penso algo semelhante ao do Ork que enfim seria uma terceira visão que coloca uma moralidade constitucionalmente positivada como um critério de validade mais uma vez né aí eu sinto a pegada do Orkiniana também enfim não há um terceiro polo no debate gostaria de lhe ouvir um pouco sobre as teorias que buscam trazer a moralidade para dentro do direito e sobre como o justnaturalismo clássico responderia de um modo provocativo aqui não seria o pós-positivismo a radicalização do próprio positivismo e não a crítica como se autoproclama e aí por esse pós-positivismo isso mais uma vez Bruno não sei se eu estou correta mas eu só consigo pensar no tipo de argumento que o do Orkin formula por exemplo não sei se o Pedro ou o Elton querem começar respondendo essa pergunta muito interessante do Bruno eu acho eu acho que eu acho que nesse ponto eu e o Pedro concordamos que essa visão está errada porque justamente o que não quer o positivismo nem o justnaturalismo clássico é uma moralização do direito nisso nós estamos de acordo o positivismo só acha que o justnaturalista faz essa moralização quando de fato não faz agora o neoconstitucionalismo se eu estou entendendo o que o Bruno perguntou obrigado pela pergunta ele faz justo o oposto ele quer trazer todos os critérios morais para dentro do direito ou seja entender que o direito é um instrumento de educação moral do cidadão individualmente no convívio social quando o direito não tem esse propósito o direito ele está restrito à promoção da justiça no sentido estrito de justiça ou seja de dar a cada um o que ele é devido a partir de critérios que são convencionados socialmente agora é claro existem limites como o Pedro falou sim existem limites qual o limite? limite daquilo que é totalmente irrazoável irrazoável mas aí quando quando há o irrazoável dentro do direito a gente não tem direito a gente não tem sequer direito considerando o direito positivo o direito positivo deixa de ser direito mas enfim pensando assim desculpa se é efetivamente Dworkin The Moral Reading of the Constitution lá do Dworkin na verdade é uma é uma uma leitura que ele fez da Constituição e chegou aos resultados que ele queria a gente pode discordar de tudo que está escrito ali ou concordar com tudo mas nada daquilo é efetivamente se a gente quiser uma uma correção moral do direito enfim então assim eu já tenho dificuldade com a própria ideia de pós-positivismo que eu não sei quem seria colocado aí quem o que isso efetivamente significa né a gente tem o Alex como um não-positivista né então aqui até ele vai se esforçar muito para dizer isso né ele não é um justnaturalista mas ele é um não-positivista pós-positivista é o que alguém que superou o direito positivo é o assim é talvez seja isso não tem sentido né então assim a termina terminológica aqui a gente precisa primeiro saber o que a gente está falando quando se fala de pós-positivismo segundo o que se defende no pós-positivismo tá que é muito difícil a partir dessas duas premissas do direito natural e do positivismo jurídico a gente conseguir fugir muito disso né parece que as duas correntes aqui se elas não centralizam todos os debates relevantes são quase todos tá se a gente quiser o mesmo não-positivismo do Alex ele está contido de alguma forma na teoria do direito natural do Fines né enfim que reconhece o direito o direito positivo mas apenas em casos horrendos como vai dizer o Alex a gente vai aplicar uma pretensão de correção uma fórmula de hardware assim então assim eu gostei da pergunta Bruno mas eu te devolvo dizendo o que significa quem são ele falou ali do ministro Barroso ele citou como referência disse que tem em mente do working também né então nós temos eu queria eu queria fazer mais uma pergunta aqui agora direcionada ao Pedro é uma pergunta do Eduardo Kronbauer acordado tarde o Eduardo né muito tarde na Alemanha sim ele pergunta até que ponto esse reducionismo epistemológico do direito positivo traria uma vantagem em relação a fundamentação justnaturalista reduzir complexidades é a solução ou simplesmente uma escapatória se a justiça por exemplo como diria Kelsen é algo que não pode ser alcançado ou definido de forma objetiva e se trataria somente de um belo sonho do ser humano devemos deixar totalmente de lado a pretensão de uma definição objetiva um grande abraço aos professores aos mestres e amigos Eduardo tá bem tarde né Eduardo sim pois é vai dormir então de novo assim pode ser uma escapatória é mais fácil definir o direito os limites do direito para que a gente saiba o que a gente está fazendo mas de novo quando a gente sabe o que é direito válido nós conseguimos respostas coerentes para problemas que a sociedade enfrenta me parece que se a gente for usar a própria questão da justiça em sociedades complexas o apelo a esse tipo de questão ele vai dar abertura para considerações se a gente quiser pós-positivistas considerações que julgam que o ideal é o poder judiciar para a história para frente né e aí empurra a história para frente para o lado que quiser pode ser para frente mas alguns vão dizer que está empurrando para trás está segurando história né então assim a gente pode falar assim de redução epistemológica do direito e dizer que a gente quer simplesmente delimitar o cercadinho no qual o direito está e fora disso a gente não está tratando direito mas veja isso traz uma vantagem muito importante e é quando a gente sai do cercadinho do direito a gente vai ter discussões diferentes a gente vai ter confronto de forma nas quais esses confrontos morais estão discutidos e não pode vir aquele autoridade aquele a quem o direito da autoridade e decidir fora do direito algo que a gente não sabe se o direito manda ou não fazer então assim não eu vou liberar aqui tal coisa até três meses né porque não porque é isso que o direito não só um pouquinho a gente já saiu do direito e você está decidindo com base num critério de justiça e a gente precisa agora fazer uma discussão diferente então eu não quero dizer que isso é bom ou ruim necessariamente ou é melhor ou é pior me parece que a discussão aí a gente sabe até onde a discussão vai e como a partir dali nós devemos discutir que são visões de mundo contrapostas e que precisam ser consideradas na sua interesa mas não tem mais autoridade que alguns vão dizer que elas têm mas Pedro um justo naturalista vai dizer a mesma coisa na verdade você não consegue fazer essa limitação da validade sem ter esse propósito de que há uma razão objetiva para isso quando um justo naturalista diz olha a função do direito é essa ele automaticamente faz isso com o propósito de discutir do debate jurídico toda referência a elementos que não sejam próprios da racionalidade jurídica então quando o justo naturalista propõe que o fundamento do direito é moral e esse fundamento é a justiça ele não está com isso dando carta branca para que qualquer profissional do direito evoque a justiça para não aplicar a lei ou para tocar a história para frente pelo contrário ele está dizendo você não pode fazer isso porque as regras que estão postas aí que você deve como dever de profissão obedecer é que são responsáveis para cumprir a justiça agora por outro lado todo e qualquer profissional do direito tem enquanto agente moral enquanto pessoa livre que faz suas escolhas e valorações esse arcabouço de justiça e de valores a orientar a maneira como ele lê e como ele propõe as soluções jurídicas e aí é uma outra vantagem do direito positivo tendo esse sentido e fundamento de justiça o profissional do direito sabe que ele pode usar suas convicções desde que elas caibam dentro daquilo que estava previsto não como um instrumento de manipulação da ordem jurídica mas como um instrumento para superar a vagueza das palavras do direito como você me referiu o RAR que são próprias das normas jurídicas então em nenhum momento um justnaturalista vai propor que o profissional do direito deve buscar a justiça e usar como propõe o neoconstitucionalismo a ordem jurídica como um instrumento para fundamentar as suas decisões ou seja um justnaturalista não entende que a ordem jurídica é um mero conjunto de premissas que eu uso ao meu bel prazer para que as minhas convicções e a minha visão de mundo se realize de forma alguma me parece que o interessante é que a gente perceber que o positivismo e aí para utilizar o tipo de argumento que o Dworkin por exemplo utiliza em face do RAR positivismo funciona muito bem até os casos difíceis em que aquilo que está posto não nos oferece uma resposta clara e aí o grande problema quando a gente diz que esse tipo de análise e de investigação moral não é papel do jurista é a gente dar um amplo espaço aí para um voluntarismo se nós partirmos de uma premissa justnaturalista me parece que nós estaríamos inclusive mais aptos a entender o direito enquanto um instrumento de desenvolvimento humano e aí mais aptos a dar alguns tipos de respostas para as quais o direito posto pelas enfim pelas contingências fáticas tem dificuldade de lidar nesse sentido eu acho que a decisão judicial realmente me parece ser um caso limítrofe aí muito claro dos limites e força de cada uma dessas teorias né pessoal então já são nove e quarenta a gente já esgotou aí dez minutos do nosso tempo e a gente precisa de segurança jurídica para quem está assistindo da hora que a gente termina né então eu queria só que vocês fizessem as considerações finais o Pedro e o Elton e a Ângela também que está aí para a gente fazer nosso fechamento eu posso começar enfim eu agradeço de novo essas coisas são muito boas eu gosto muito ainda mais que eu percebo que o Elton é só um empurrãozinho ele vai virar um positivista vão ver quem consegue empurrar o outro primeiro a autoridade do direito depende enfim a pretensão de autoridade do direito depende que ele sirva para a sua finalidade de regular as condutas humanas aqui o meu Raz aqui até o livro do Raz até caiu aqui então Elton venha nos acompanhar a diferença é que o Raz não consegue explicar tudo ele precisa de um justnaturalismo para explicar o seu conceito de autoridade eu agradeço de novo eu acho essas coisas são muito relevantes que bom que Ana você está à frente desses debates no Instituto eu de novo vou fazer os elogios ao professor Ives uma pessoa enfim e a gente não tem igual que bom que ele está conosco e de alguma forma representa tudo aquilo que a gente precisa mais no Brasil pessoas trabalhadoras inteligentes e corajosas para defender aquilo que acreditam ainda que isso não seja simpático com a população obrigado que amor que fofo obrigada Pedro é verdade é uma homens o debate público brasileiro ele sofre muito com a digamos assim a fraqueza das pessoas que deveriam falar mais se posicionar mais e o professor Ives nunca teve medo então é uma é verdade é verdade é verdade e aí Elton você quer fazer alguma alguma colocação não agora eu acho que acabou esse round vamos ter uma segunda oportunidade para continuar eu queria agradecer essa oportunidade é sempre uma alegria poder debater com Pedro e poder participar das atividades do Instituto de Vizgrandra de também estar com pessoas a quem eu quero muito o Pedro a Ângela a Ana Luísa os que participaram aí o Bruno o Eduardo outros também que eu vi que fizeram questões que nós não podemos responder e contem comigo o importante é que o Pedro será empurrado primeiro para o justnaturalismo é de novo é coisa demais para ler Elton não tem tempo Angel Oi você quer fazer um fechamento eu queria eu queria só falar primeiro que é uma alegria realmente estar com os colegas do Rio Grande vir também os assistentes todo mundo que está por aí uma alegria e eu penso que é como o Barzoto sempre cita Guimarães Rosa os nossos debates vão trazer mais questões ainda mais questões isso é interessante a gente replete vai mais longe e cada debate a gente vai crescendo mas suscitar essas questões é muito bom até para a gente entender o fim pelo qual a gente luta pelo direito gostei que o Elton também chamou a atenção desse desse nos dar melhor que o próprio Fuller sustentava o direito a partir de Aristóteles como amizade como a comunicação e eu também tenho percebido isso quanto mais a gente aprofunda nas raízes no fundamento do justnaturalismo a gente entende como aquilo visa mesmo o respeito bem comum a dignidade de cada ser humano isso é interessante também ainda que a gente entenda tudo que falou o Pedro sobre o positivismo que é muito importante essa segurança jurídica é muito importante o direito posto mesmo como até o próprio Finis expõe mas é tão interessante pensar também nesse fundamento que eu acho que a gente precisa fazer mais debates realmente o natural law ficou como algo obscuro eu trabalhei o secular natural law e é muito interessante ver que não tem um denominador religioso mas é na natureza humana mesmo eu acho que a gente tem que trabalhar mais isso até porque eu acho que o corona vai nos trazer um novo modo de ver os direitos humanos entende e o ser humano e as relações humanas e o utilitarismo e a China tantas coisas que vão trazer que é preciso um fundamento mais humano para sustentar a próxima sei lá essa próxima etapa que nós vamos viver necessariamente após o coronavírus não é então eu acho que esse debate é maravilhoso e acho que só está começando viu Elton e Pedro a gente tem que ir muito mais fundo que isso eu acho mas era isso que eu queria falar parabéns para os dois ficaria aqui escutando e conversando com vocês muito tempo eu vou até encerrar lendo aqui um comentário feito no nosso chat pela Vanessa Vela ela diz o seguinte que alívio ter acesso ao direito tal como é profundo e não só técnico e sem um viés doutrinador que bonito então eu acho que a gente cumpriu a nossa missão com esse comentário eu acho que nós fechamos com chave de ouro esse debate muito profundo e muito autêntico que a gente só consegue quando nós estamos também diante de pessoas que estão engajadas na busca da verdade e isso é que é o eu acho que é o mais valioso desse nosso momento isso mesmo que lindo muito bom então muito obrigada ao Elton ao Pedro tenho certeza que a gente teria aqui assunto para mais aí muitas horas de debate gostaria de convidar a todos a seguirem as redes do Instituto e convidá-los também para os nossos próximos eventos que nós já temos aí uma agenda muito rica para os próximos dias e para o próximo mês então sigam-nos e muito obrigada pela presença obrigada 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 tchau gente tchau beijo tchauzinho pessoal tchau tchau tchau